Música Estamos aqui no 17º Batalhão da Polícia Militar de Mirassol do Oeste e vamos falar exatamente nesse momento com o Sargento Azevedo ele que teve nessa ocorrência desse acidente que ocorreu ali na Avenida Tranqueiro Negro já próximo ao Hospital Samuel Greve. Sargento, perante as informações que vocês receberam que foi um acidente de trânsito após você chegar no local, o que ocorreu ali? Bom, primeiramente boa tarde, boa tarde Darli, canal diário. Então, recebemos informação no acidente de trânsito que um veículo modelo Gol havia colidido em dois veículos estacionados e que a pessoa que estava conduzindo o veículo Gol foi encaminhada, foi socorrida pela ambulância do Hospital Samuel Greve com suspeita de fratura, bastante machucada de imediato deslocamos até o local onde os condutores de ambos os veículos estavam aguardando os mesmos vieram para o batalhão para a gente confeccionar o boletim de ocorrência e um senhor idoso de 72 anos estava sendo atendido no Hospital Samuel Greve o mesmo estava bastante machucado, tentamos entrevista com ele para saber o que ocasionou o acidente o mesmo estava desorientado, confuso, não soube informar o motivo tentamos contato com algum parente, no momento também não conseguimos nenhum contato com nenhum parente que pudesse ficar responsável pelo veículo e retirá-lo do local para que não ocorresse outro possível acidente e aí fomos informados que ele estava suspeito de fratura e que seria encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres Perante o acidente ali, ele tinha algum estado de embriaguez ou algo totalmente alterado, algo assim? Não, negativo, ali o que deu a entender é que ele estava muito confuso, desorientado e que aparentemente não posso confirmar que estava com algum problema familiar foi esse que apareceu mais embriaguez não as outras pessoas, né, estavam fora dos seus veículos, né que estavam ali nas imediações, no restaurante apenas danos materiais e um dos veículos foi poucos danos, né o veículo que ficou no meio prensado foi o veículo que estragou bastante, né ou não, negativa, a gente foi uma chúng, né para explicar o que mais a necessidade é perigualdade e até uma fish quatro e